Quando a gente se viu Pela primeira vez foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Eu sei porquê O teu melhor sorriso não é mais pra mim Eu sei porquê Você não quer dar uma trégua Em minha solidão Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor vem começar Porque existe uma centena De motivos pra se amar E eles são tão importantes Que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor vem começar Porque existe uma centena De motivos pra se amar E eles são tão importantes Que você vai perdoar Pense talvez Que todo esse tempo Você foi feliz Pense também Que existem aparências Pra nos confundir Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Porque ainda vale a pena Nosso amor vem começar Porque ainda vale a pena Sem pena de motivos pra se amar Eles são tão importantes Que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor recomeçar Porque existe uma sem pena De motivos pra se amar Eles são tão importantes Que você vai perdoar Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se empende de vez Se empende de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido de sentir prazer Peçudo ter mais方 tranquilo Preciso fazer do meu jeito O meu corpo omnivor Amor com você Peciso fazer do meu jeito Amor com você Talvez o teu amor O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você No começo você me queria, eu não te queria Eu brincava com seus sentimentos, zombava do amor Eu sabia que você me amava, era fácil demais Nem ligava, eu pensava que o mundo era meu e que eu era o maior Quanto mais eu negava, mais você me queria Eu usei e abusei de você e você sempre ali Mas a roda do mundo não para, a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava na hora em que eu te perdi Eu me enganei Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Agora eu sei a falta que você me faz Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Quanto mais eu negava, me dá, mais você me queria Eu usei e abusei de você e você sempre ali Eu me enganei Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava na hora em que eu te perdi Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás Agora eu sei a falta que você me faz Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava Não percebi que quando eu vi não dava mais Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás atrás Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Se tem que aceitar Se tem que me deixar Se tem que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas manhar Se o adeus me machucar O inferno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Ah, essa pele macia Esse amor que vicia E me faz ficar louco Ah, essa boca tão quente Esse jeito carente Me prende pouco a pouco Ah, essa mão carinhosa E a risada gostosa E alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura E adorça e alimenta Minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Ah, essa mão carinhosa E a risada gostosa E alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Gosto de fruta madura Que adorça e alimenta Minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor Seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido por você Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Estou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela 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 Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Vive em mim Não tem mais solução Não tem mais solução Essa louca paixão É mais forte que eu Manda em meu coração Manda em tudo que é meu Essa louca paixão Já mudou minha vida É maior que a razão Já passou da medida Fechei meu peito Que se dane o coração E tanto faz Que esse amor A sorte em minhas mãos Estou me dando sem notar Mas que eu nunca fiz Cansei de namorar Cansei de namorar a solidão Eu nunca fiz 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 E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei, a emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto, não me perco de nada Pode ser, pode ser, pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor, serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser, o tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me perco de nada Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me perco de nada Fique do meu lado Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida doar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorridão Achou pra nós a saída A vida passa e deixa e vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida doar Deixa a dúvida doar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não teve culpa se a sorridão A gente não teve culpa se a sorridão Amores são coisas da vida 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 Cansei de mentir pra mim E decidi o que fazer Agora vou dizer que sim Vou mostrar que gosto de você Vou voando, deslizando ao vento Sem saber onde chegar Se um dia vou em pensamento Te encontrar em algum lugar Vou abrir os olhos, perder o medo Deixo o sonho me levar Vou dizer pro mundo inteiro agora Que cansei de me enganar Assumindo que sou todo seu E aprendi a te amar E se a vida acabar Agora contigo eu quero estar Não vou desistir Vou acreditar Deu você pra mim E é melhor que o ar Não vou desistir Vou soltar a voz Vou até o fim Eu só penso em nós Eu só penso em nós Cansei de mentir pra mim E decidi o que fazer E decidi o que fazer Agora vou dizer que sim Vou mostrar que gosto de você Vou voando, deslizando ao vento Sem saber onde chegar Se um dia vou em pensamento Se um dia vou em pensamento Te encontrar em algum lugar Vou abrir os olhos, perder o medo Deixo o sonho me levar Vou dizer pro mundo inteiro agora Que cansei de me enganar Assumindo que sou todo seu E aprendi a te amar E se a vida acabar Agora contigo eu quero estar Não vou desistir Vou acreditar Ter você pra mim É melhor que o ar Não vou desistir Vou soltar a voz Vou até o fim E eu só penso em nós Não vou desistir Vou acreditar Ter você pra mim É melhor que o ar Não vou desistir Vou soltar a voz Vou até o fim Eu só penso em nós Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu laje é me chocar Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudada do que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Bate coração E esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o meu coração Pegue o lanche e jogado Sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Meu coração está partido Ao meu redor Tudo lembra você E na memória Todos os momentos Que vivemos Só eu e você Até nos sonhos eu te vejo E ouço você me dizendo Que eu sou seu amor Agora só depende de nós Superar essa dor Te magoei E você me magoou Quero outra chance pra nós Não me deixe assim Transformar o veneno Transformar o veneno Em remédio É ter você Pra mim Agora só depende de nós Superar essa dor Te magoei E você me magoou Quero outra chance pra nós Procure entender Que o único medo Que tenho é ficar Sem você A belos sonhos eu te vejo E ouço você me dizendo Que eu sou seu amor Agora só depende de nós Superar essa dor Te magoei E você me magoou Quero outra chance pra nós Não me deixe assim Transformar o veneno Em remédio É ter você Pra mim Agora só depende de nós Superar essa dor Te magoei Te magoei E você me magoou Quero outra chance pra nós Procure entender Que o único medo Que tenho é ficar Sem você Agora só depende de nós Superar essa dor Te magoei E você me magoou Quero outra chance pra nós Procure entender Procure entender Que o único medo Que tenho é ficar Sem você Sem você Quando te bater a solidão E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri É alta madrugada E eu contando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Começo com o espelho E choro de saudade Embaixo do chuveiro Eu tenho solidão Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho moral considering Eu tenho local pra mim Eu tenho solidão pra vender Eu tenho ? Eu tenho solidão pra criar Coração Você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, sai dessa coração Coração, sai dessa coração Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela primeira vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, que não vejo mais Cadê você, cadê, cadê você, que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você, que não vejo mais Cadê você, cadê, cadê você, que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Quanta gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você, que não vejo mais Cadê você, cadê, cadê, cadê você, que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê, cadê você, que não vejo mais Cadê você, cadê, cadê você, que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Sua imagem no meu celular Tomando mais um cálice daquele vinho Que abrimos no último jantar Eu ligo o DVD só pra ver de novo Aquele filme que você mais gosta Sua imagem vem na tela da TV Quem todo dia eu olho faz lembrar você Feito uma criança, choro toda hora Escreva, amor, me telefona, manda alguém dizer Aonde está e com quem anda, como vai você O meu amor tá esperando aqui pra gente ser feliz É mais que profundo Seu amor é tudo que eu sempre quis Volta pra mim Vem me amar Vem cuidar de mim, amor, me beija Me abraça, me proteja Venha me guiar Você pra mim É tudo de bom Vem daqui da vida, minha vida, minha porta de saída Meu amor, minha paixão Escreva, amor, me telefona, manda alguém dizer Aonde está e com quem anda, como vai você O meu amor tá esperando aqui pra gente ser feliz É mais que profundo Seu amor é tudo que eu sempre quis Volta pra mim Vem me amar Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, amor, me beija Me abraça, me proteja Venha me guiar Você pra mim É tudo de bom Vem daqui da vida, minha vida, minha porta de saída Vem aqui da vida, minha vida, minha vida, minha porta de saída Meu amor, minha paixão Vem aqui da vida, minha vida, minha porta de saída Meu amor, minha paixão Amigo locutor Eu peço por favor Parque no rádio, essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Naquela vez A meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio e terreno Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção Me cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Ao que no rádio Essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Aquela vez E meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai canção Pra ela voltar De novo pra mim Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada, não Nada, não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada, não Nada, não Não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada, não Nada, não Não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada, não Nada, não Não sou feliz assim Ela grudou em mim Vive em mim Não tem mais solução Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Mais feliz Mais uma noite em que a gente foi feliz Que o amor já fez Que o amor já fez Como é bonito Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o amor E ver o nosso amor E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo Eu te amo I love you Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez Que esta noite é Nossa primeira vez Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez Que esta noite é Nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenirs Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração а�........ e começam Nesta nossa embriaguez Esta nossa embriaguez Nesta nossa embriaguez E esta noite é 73gedctor Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta noite brilhante Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não me desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto O ciúme muito transforma em franco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance Antes de te provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, te rebaixando Te rebaixando, me defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto O ciúme muito transforma em franco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance De te provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver Só para mim Só para mim De te ver Que já esqueceu e ainda quer viver Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL